Cara, o teu perfil do Instagram, ele tem diversos videozinhos ali, que eu já vi vários e tal, tem um documentário também, umas paradas, e a minha, eu vi que o nome é Observar e Absorver. É isso. Esse é o primeiro filme. É, foi esse que eu vi. Tem um segundo, chamado Via Celestina. É? É. Esse daí tu produziu quando? Isso aí, em 2017. É? O teor dele é parecido? Não, eu queria uma coisa mais bastidor do que o primeiro. O primeiro era um filme com um cara que queria ser cineasta, fazer carreira, então ele fez um padrão de cinema mesmo. O segundo, eu falei com o cara, velho, quer pegar uma câmera e entrar na Kombi? Eu vou até a fronteira com o Paraguai, vendendo minhas coisas. Ele falou, quero, entrou. Entendi. Ele não era cineasta, ele fazia pequenos vídeos, ele começou a trabalhar com vídeo naquelas movimentações de 2013, que ele era bem novinho. E aí, quando eu convidei, ele topou, entrou na Kombi. Ele falou, não tenho grana, velho. Eu falei, então arruma umas camisas, mano, eu imprimo meus desenhos, você vai vendendo as camisas e bancando a tua viagem. E a gente vai expondo desenho, imã de geladeira, as coisas que eu faço à mão. É tu mesmo que imprime, que sigo escreve? Tudo, tudo. Eu aprendi a fazer tudo à mão, velho. Caralho, cara. Pra não contar com empresa nenhuma, eu nunca tive grana, mano. Eu não tinha grana pra fazer, eu não tinha condições pra fazer, mas eu queria fazer. Então, eu fiz. Eu vi nesse documentário, inclusive, que teve um momento da tua vida que uns caras te encontraram, gravaram um vídeo e bombou pra caralho na internet. O primeiro. É, te ligaram pra avisar, não sei o que e tal. E eu não entendi nada. E aí, teve um momento que você ganhou um computador. Foi. Você precisa de um computador. Eu falei, mas eu não sei mexer, cara. Mas você precisa. Levou lá em casa e instalou o computador. E tu usa computador pra alguma coisa hoje em dia? Agora, mano. Isso foi em 2007, eu acho. Sim. Tem que ter um computador. Aí, o cara instalou lá o computador. Não falei nada, tô ganhando de graça, né, velho. O cara tá fazendo questão até, tá, deixa aí. Aí, ele deixou lá, não liguei. Eu não sei mexer. Se eu mexer, vai quebrar. Se quebrar, não tem grana pra consertar. Deixa essa porra aí, vamos ver o que acontece. Aí, os amigos do meu filho chegaram lá e falaram, pai, esse computador é pica, esse computador é bom pra caralho. Ligaram, aí eu comecei a ligar, aprendi o que era Google. Eu tinha uma filha morando no exterior. Ela fez um e-mail pra mim, pra gente se comunicar. Eu comecei a achar gente que eu não via há muito tempo. Aí, eu comecei a me interessar. E fazer pesquisa sobre coisas no YouTube. Achar notícias fora de mídia, por exemplo. Porque a mídia é um veneno, né, velho? Pra caralho. Eu não assistia mais nada daquilo. E aí, no computador, eu achei YouTube. Achei fontes de informação menos mentirosas. Eu não vou dizer que são verdadeiras, porque eu não posso provar, né? Mas que me parecia fazer sentido. Pelo menos era o mais autêntico, né? É, o menos falso. Mais humano. Menos desumano. Tá. Tá bom. Humano a gente não é, velho. Como assim, cara? Quando a gente for humano, ver uma pessoa desabrigada vai ser um espanto, vai ser um escândalo. Uma pessoa com fome, não é? Pra você, eu sei que é. Sim, mas pra exceções a regra. Pro padre Júlio. Pro padre Júlio. É, pra muitas pessoas. Mas são exceções a regra. Tanto que são discriminadas. São esculachadas. São difamadas. São perseguidas. São marginalizadas. Então, se você quer seguir sua consciência nessa sociedade, você tem que aceitar a discriminação. Porque a maioria das pessoas viola a consciência por conveniência. Então, você diria que esse lance, o momento que a gente está socialmente, ele tem mais a ver com nós mesmos, com a sociedade em si, no sentido de o individual ser humano e não com, sei lá, políticas que são criadas pra fazer uma máquina de gente pobre ou a mídia e o caralho, não sei o quê. É, você fala políticas, velha, a fonte se perde. Porque a política é controlada pelo poder econômico, sacou? Então, a política é uma encenação. A política em si, ela trata da coletividade. Em tese, na teoria, a política é boa. Agora, na prática, tem um punhado de podre, de rico, parasita social que domina a porra toda, velho, que detém um poder econômico estúpido. Sabe o banqueiro, por exemplo, mega empresário de mineração. Essas figuras são vampiros, velho, que não estão nem aí pro destino da humanidade.